Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E eu quero voltar rapidamente com vocês lá em 2021, tá? Que 2021, no final das contas, acabou sendo um ano muito especial pro clube. Acabou sendo um ano onde a gente conseguiu chegar na final da Copa do Brasil e, principalmente, ganhar a Copa Sul-Americana. Mas eu queria dividir com vocês o sentimento que a gente tinha naquele momento, principalmente quando o assunto era possibilidade de ser campeão. E eu lembro muito claramente que, por exemplo, quando a gente jogou contra o América, o América de Cali, não existia esse sentimento. Não existia essa sensação que o Atlético poderia terminar a temporada como o clube campeão da Copa Sul-Americana. Então, o primeiro ponto que eu trago pra vocês é muito sobre isso. O Atlético sabe que as Copas, elas podem salvar temporadas improváveis. 18 e 21, até 2019, na minha visão, eram temporadas extremamente prováveis. 18, o Atlético chegou a ser a lanterna do Campeonato Brasileiro. Em 19, o Atlético tomou um sarrafo do Grêmio na Arena do Grêmio. E não parecia em nenhum momento que o Atlético ia virar, todo mundo sabe disso. E em 21 também, a situação não era tão clara que a gente ia chegar longe nas Copas. Então, se você ainda não está confiante, eu acho que o mínimo que você deveria se permitir é permitir ser surpreendido, porque as Copas, elas têm esse fator. Número 2. Uma das missões de Martin Varini, e acrescento uma das grandes e principais missões de Martin Varini, é fazer o time se sentir confortável em casa. Porque a gente já está novamente com essa sensação que a Arena da Baixada, hoje, ela mais incomoda os jogadores do que potencializa os jogadores. E eu não estou culpando o torcedor em absolutamente nada. Mas o trabalho do Varini com os jogadores é nesse sentido de mostrar, a partir do momento que vocês darem uma resposta, o torcedor vai reagir à resposta que vocês forem dar. A partir do momento que os jogadores derem ali o máximo, o torcedor vem junto. O torcedor do Atlético vem tendo uma média de público gigante e quer apoiar esse time. Eu tenho certeza disso. Número 3. O Atlético tem um time melhor, mas tem um banco que pode fazer a diferença. Eu acho que a gente vai para esse confronto contra o Serro com o fator banco sendo um fator muito relevante. A gente pode estar no banco o Diório, a gente pode estar no banco o próprio Julimar, a gente pode estar no banco o Christian, a gente pode estar no banco o Pablo, a gente pode estar no banco os jogadores ali que podem mudar cenários. Principalmente o Julimar. E eu queria falar muito sobre o Julimar, porque eu entendo a titularidade do Canob. Eu só não consigo entender a saída do Julimar. O Julimar, para mim, cara, vinha entregando um nível bem interessante. Ah, Thiago, mas o Canob é melhor que o Julimar. Beleza. Eu tentaria adaptar Canob e o Julimar juntos. Mas sabendo que o Julimar vai para o banco, um jogador com a força do Julimar para entrar no segundo tempo, com a capacidade de ganhar duelos, com a capacidade de preenchimento de área, que em muitos momentos deixa ele ser um ponta para virar um segundo atacante, eu acho que é uma carta na manga muito interessante que o Martin Varine tem para o segundo tempo. Número 4. Bento só cresceu no Atlético depois de uma grande noite internacional, que foi aquele confronto contra o River. Depois, óbvio, o Bento participou do título da Copa Sul-Americana de 21, inclusive nos confrontos contra o América, que o Santos, se eu não me engano, ou estava machucado ou estava na seleção, mas está na hora da grande noite internacional do Léo. O Léo já teve atuações fantásticas no Campeonato Brasileiro, mas uma grande noite internacional, acho que engrandece o goleiro, uma posição que requer muita confiança, uma posição que requer muita credibilidade. E o sentimento ali em relação ao Léo Link é que ele ganhando um pouquinho mais moral. Eu tenho certeza que ele vai decolar ainda mais. Número 5. Kaique e Thiago vão sofrer muito para controlar os contra-ataques do Serro, algo que a gente já falou no pré-jogo. Se você ainda não viu o pré-jogo, corre lá. Tem muito conteúdo aqui no canal. Se inscreve, dá uma moral para a gente alcançar um número maior de inscritos. A gente está numa temporada muito difícil do Atlético, mas a gente continua crescendo. É um prazer gigantesco ter vocês junto com a gente. Beleza? Número 6. O histórico de Christian deveria ser fundamental para escalar ele contra o Serro. Por quê? Porque, cara, o Christian tem gol decisivo em Copa Sul-Americana contra a LDU. O Christian tem gol decisivo em Libertadores contra a Libertar e Jorge Wilstamon. O Christian é um cara que tem gol. Marcou gol já no primeiro jogo. Eu acho que essa capacidade de decidir do Christian é muito legal. É muito importante você contar aos jogadores que têm esse perfuminho. Então eu pensaria em a gente ter Fernandinho e Christian juntos ali na dupla de volantes. Número 7. Assim como contra o Ipiranga, Fernandinho precisa jogar mais perto da área. O gol que o Fernandinho tira contra o Ipiranga, da cartola, é uma demonstração de como o Fernandinho, como camisa 10, entre aspas, funciona. O Fernandinho é uma peça que a gente sabe que é importante na origem da jogada, para dar esse primeiro passo, para dar esse primeiro toque, para qualificar toda a transição ofensiva. Mas como a gente vai jogar contra um time muito fechado, a gente vai precisar desses momentos de brilhar eco dos jogadores. E acho que de todos, o Fernandinho é um cara que tem mais essa capacidade. A assistência para o Diório, para o gol da vitória contra o Atlético-Guanense também, acho que é outro exemplo disso. Número 8. Mesmo longe do auge, Nicão é a melhor solução para uma decisão na ponta direita. O Coelho tentou jogar na ponta direita, acho que não se deu bem, porque você tem o Leo Godoy muito ultrapassando, obrigando o Coelho de vir para dentro. Então, além de todo o histórico decisivo do Nicão, é um jogador que se sente mais confortável fazendo essa função de ponta com o instrutor. E sem falar de um histórico absurdo. O Nicão, se não for titular, é mais uma belíssima opção que a gente tem no banco de reservas. De um jogador com uma história muito grande pelo clube, de um jogador que pode entrar, trazer poder de fogo, trazer poder de construção. Por exemplo, acho que o Nicão entrou muito bem contra o Bragantino. E óbvio, protagonista em 18, protagonista em 21. Se o Atlético é bicampeão da Copa Sul-Americana, muito se deve a mais com o Vinícius. Número 9. Canob é a maior certeza do Atlético para a decisão contra o Serro. Eu considero assim. Um jogador que pode dar uma resposta, um jogador que pode entregar, Um jogador que pode colaborar nesse sentido de ritmo, de intensidade, de força, de velocidade. Então assim, eu estou muito confiante que a entrega do Canob vai ser muito relevante nesse jogo. E volto a dizer, me vem muito na cabeça o que aconteceu contra o Bolívar na temporada passada. Como o Canob foi o personagem que acabou incendiando mais o cenário ali para o Atlético, pelo menos, levar o jogo para os pênaltis. Agora, espero que o Canob incendeie uma classificação. Número 10. Diório vem numa fase muito legal, mas Mastriani tem que ser titular contra o Serro. Essa é fácil, essa é teta. Poder de finalização, bicho. Acho que o argumento é esse. Apesar de acreditar que o Diório, fisicamente, talvez tenha mais capacidade de duelar com os zagueiros do Serro. Por ter a capacidade de finalização do Gonzalo Mastriani fez falta para o Atlético nesse tempo que ele estava fora. Óbvio que ainda precisa de ritmo para encontrar sua melhor versão. Mas para um time que precisa de gol, para um time que precisa se classificar. E para um time que, querendo ou não, vem tendo um background criativo ali. Eu sinto que o Mastriani acaba sendo a melhor opção. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Daqui a pouco tem mais um vídeo. Seis e meia, por aí. A gente entra na live do jogo com todo o clima de Atlético e Serro Portenho. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu.